Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Câmara Municipal de Belém voltou a discutir sobre o projeto Botão do Pânico. Mais de um milhão de paraenses estão em situação de pobreza. Morte de peixes leva o movimento Xingu Vivo à ilha do Arapujá. Aparelhos pluviométricos ajudam a amenizar transtornos causados pela chuva. A Academia Altamirense de Letras oficializa a posse de quatro novas cadeiras. As dicas para quem vai fazer o Enem. Após três anos de restauração, o Arquivo Público do Estado do Pará abre as portas. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. A Câmara Municipal de Belém voltou a discutir sobre o projeto Botão do Pânico, um sistema ainda não aprovado que pretende, por meio de videomonitoramento, inibir os assaltos a transportes coletivos da região metropolitana de Belém. Utilizar o transporte público na região metropolitana de Belém não tem sido algo fácil. Isso porque o número de assaltos aumentou. Em média, são registrados quatro roubos por dia. E para inibir ações que ponham em risco os passageiros e trabalhadores rodoviários, um projeto de segurança pública voltou a ser discutido na Câmara Municipal. Trata-se do Botão do Pânico, que a princípio foi rejeitado pela Comissão de Justiça da Câmara, mas ganhou a maioria dos votos da casa e pode ser sancionado pela Prefeitura de Belém. Algumas pessoas são favoráveis à iniciativa. Olha, eu acho que isso aí serve de bem útil, né? Para a gente que sempre está à mercê da bandidagem. Então, eu acho que, de uma certa forma, é bem utilizável para a gente, para a população. Se for uma segurança da população, está aprovado, né? Eu acho uma boa, né? Poxa, se acontecer nele, se for verdade, vai ser tudo de bom. A questão é que ele envolve várias situações, né? Isso pode tanto ser benéfico quanto não. O que ocorre? O Botão do Pânico, quem vai acionar o Botão do Pânico? Isso é um temor, inclusive, dos próprios rodoviários, motoristas e passageiros. A partir do momento que eles acionam o Botão do Pânico, para uma viatura ir até o local onde está sendo assaltado, eles podem passar também a ser vítima dos assaltantes, pois os assaltantes vão perceber que eles, no entendimento deles, eles que acionam, então vão, vai trazer um complicador para eles. Então, eles sentem esse receio de acionar o botão. Então, o que está sendo estudado? Uma forma do acionamento se dar em tempo real através do monitoramento. Esse monitoramento poderia ser via as câmeras que já existem, da CETRANSBEL, no caso a Patronal, ou mesmo através de uma parceria com o CIOP. Então, tudo isso aí gira em cima de um estudo de que forma seria mais eficaz o emprego do Botão do Pânico. Somente no primeiro semestre de 2017, mais de 700 assaltos a ônibus foram registrados na capital. Então, a nossa intenção, enquanto polícia militar e uma polícia preventiva, é justamente atuar antes que esse fato ocorra, através das abordagens aos ônibus e a verificação e fiscalização de todos os passageiros que estejam dentro do coletivo. Através disso, a gente pode evitar assaltos e apreender objetos ilícitos, tanto armamentos quanto drogas, por exemplo. Outras ações também serão desenvolvidas pela polícia militar para auxiliar a segurança nos coletivos, como a Operação Ônibus Seguro. Ela ocorrerá através de utilização, por parte das guarnições da Polícia Militar, de um cartão que se chama Ônibus Seguro, que ele vai funcionar nas mesmas máquinas que já atuam no passe-fáceo do transporte coletivo. Então, através dele, a gente vai poder aferir o trabalho de cada guarnição policial militar e, com certeza, isso aqui trará uma grande redução nos assaltos a coletivos aqui na nossa região metropolitana. E agora vamos falar dos imigrantes venezuelanos aqui no Brasil. Representantes das Defensorias Públicas da União e do Estado do Pará foram até o Veropeso, aqui em Belém, ver de perto a situação de 60 indígenas venezuelanos que estão vivendo por lá. Esse grupo de estrangeiros está em Belém há 23 dias e veio da Venezuela para fugir da crise econômica. Eles estão na capital paraense, sem abrigo e sem condições mínimas de higiene. O grupo é formado por muitas mulheres e crianças. Os defensores públicos, com a ajuda de uma antropóloga, conversaram com os índios para entender os hábitos e os costumes da tribo e, com isso, cobrar das autoridades medidas de proteção. O governo do Estado informou que já está acompanhando o grupo de indígenas e oferecendo atendimento em parceria com órgãos municipais e o Consulado da Venezuela. O Estado do Pará tem 16 empresas no cadastro atualizado de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas de escravidão e, de acordo com a lista suja divulgada esta semana pelo Ministério do Trabalho. O Pará é o segundo estado com o maior número de citações na relação. Minas Gerais lidera esse ranking com 42 empresas notificadas, dentre as 132 listadas em 12 estados diferentes. De acordo com os dados, pelo menos 116 pessoas foram submetidas a condições degradantes de trabalho no interior do Estado do Pará desde 2009, das quais 36 foram localizadas entre o final de 2016 e o início deste ano. O município de São Félix do Xingu aparece na lista com dois empregadores e 22 trabalhadores envolvidos. Na zona rural de São Domingos do Araguaia, foram encontrados 11 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O mesmo número de trabalhadores foram encontrados em Goianésia do Pará. Fazendas em Água Azul do Norte, Ulianópolis e Campos Altos são as campeãs de trabalhadores resgatados. Segundo o Ministério do Trabalho, os nomes das empresas só aparecem na lista depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso na esfera administrativa. No Pará, as ações ocorreram entre 2009 e 2017 e foram concluídas neste ano. A divulgação acontece em meio à polêmica sobre a portaria do Ministério do Trabalho, que traz mudanças na fiscalização do trabalho escravo e que submete a publicação da lista ao ministro da pasta. Antes, a divulgação era feita pela área técnica do Ministério. Uma pesquisa recente do IBGE apontou que mais de um milhão de paraenses estão em situação de pobreza. Em todo o Brasil, este número pode aumentar de 2,5 para 3,6 milhões de brasileiros atingidos pela miséria. A situação econômica do Brasil representa uma série de ameaças aos avanços da redução da pobreza em todo o país. De acordo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, o número de pessoas pobres deverá aumentar até o final de 2017, passando de 2,5 milhões para 3,6 milhões de pessoas em situação de miséria. Os reflexos atingem grande parte da sociedade. Somente com políticas públicas mais efetivas que nós poderemos mudar esse quadro. Hoje nós temos em torno de 13,6 milhões de pessoas assistidas com o Bolsa Família, por exemplo. Os investimentos para 2017, que já está afindando, e 2018 deveriam ser de aproximadamente 30 bilhões de reais, o que não está sendo sinalizado. Portanto, esses reflexos na área da educação, na área econômica, na área da saúde pública, e principalmente o acesso à informação, que muita gente acha que a informação não é importante, mas ela é importante para que o nosso jovem possa ter consciência sobre os aspectos que estão relacionados à violência, a violência virtual, a violência física. Desde 2015, a queda da atividade econômica no país e a inflação não controlada provocaram desemprego e a falta de investimento e consumo. A região norte e nordeste são as que mais concentram jovens e crianças em extrema pobreza no Brasil, sendo 19,7% na região norte e 36,3% no nordeste. No Pará, 23,9% são crianças. Segundo o IBGE, No Pará, 20 municípios apresentam baixo desenvolvimento humano. Nove são da ilha do Marajó. Entre eles, Melgaço, com IDH em 0,41, Chaves, com 0,45, e Bagri, com 0,47. O que nós chamamos é que o incentivo à renda. Então, por exemplo, o primeiro emprego, o incentivo a políticas que possam beneficiar esse estudante que está saindo do ensino médio a ter o seu primeiro emprego e, a partir disso, tem que ser políticas de fato eficientes através do Ministério do Trabalho, através das universidades públicas e incentivos das próprias meias de comunicação, no sentido de incentivar o estágio, incentivar as monitorias nas universidades. Então, todo esse círculo de políticas são políticas que podem beneficiar esse quadro, hoje, de desemprego, que chega beirando já os 14 milhões de pessoas. E agora vamos falar de greve. Os professores da Rede Municipal de Ensino do município de Paragominas, no sudeste do estado do Pará, entraram em greve por tempo indeterminado. A categoria reivindica o cumprimento do plano de cargos, carreira e remuneração e a aplicação correta de verba federal para a educação no município. Durante a manhã, os professores realizaram um protesto em frente à Câmara dos Vereadores. A Prefeitura informou, por meio de nota, que todos os mais de 800 professores de Paragominas recebem o piso nacional do magistério e que vêm cumprindo em todas as suas obrigações. Ainda segundo a Prefeitura, a greve pode causar prejuízos financeiros para o município, caso a prova Brasil não seja realizada nas escolas. E que já pediu uma recomendação ao Ministério Público Estadual de forma a garantir a realização da prova Brasil. O Movimento Xingu Vivo Para Sempre, acompanhado do Conselho Ribeirinho, visitou a ilha do Arapujá depois de denúncias de pescadores sobre a morte de peixes no local. As duas entidades devem solicitar que o Ministério Público Federal entre com uma ação de ecocídio contra a Norte Energia. Na frente da ilha do Arapujá, o cenário de destruição parece ir se recompondo aos poucos com o nascimento de uma nova vegetação. Mas, à medida que vamos entrando na ilha pelo lago que ocupa boa parte do território, é possível perceber o desmatamento que destruiu um dos únicos locais da região de Altamira com vegetação nativa do município. Grande parte foi perdida com a abertura da rodovia transamazônica. Árvores secas e troncos cortados compõem a nova paisagem do chamado desenvolvimento que foi prometido com a construção de Belo Monte. Muita coisa pode mesmo estar acontecendo aqui de crimes, né? Dos animais que foram mortos aqui dentro, dos peixes, dos lagos, do beçário, da reprodução de peixes do Xingu, que era aqui dentro dessa ilha. Tudo isso se tornou hoje esse deserto. Com quase 600 hectares, o desmatamento parcial da ilha do Arapujá foi determinado em 2015 pelo Ibama. A nossa energia retirou uma faixa de cerca de 400 metros de vegetação, partindo da margem para o centro da ilha. A decisão teria sido tomada porque a área ficaria lagada e a decomposição das árvores poderia contaminar o rio. O que antes era o cartão postal de Altamira agora virou um deserto. Vários quilômetros de árvores nativas do Arapujá foram desmatados. E agora com a seca, o índice de mortandade de peixes aumentou. Nas poças de água, que se formaram à medida que a parte inundada foi secando, é possível encontrar vários peixes mortos. Muito triste estar pisando num deserto desse em imensidão de destruição e morte da vegetação dessa mais imponente e majestosa ilha do Arapujá. O problema tem preocupado o Conselho Ribeirinho. Francineide sustentava a família através da pesca aqui no lago da ilha. Para ela, o sentimento é de tristeza em ver a degradação ambiental causada pela construção de Belo Monte. Isso é muito triste. Todos os sonhos que a gente teve quando a gente era criança que pescava aqui, isso aqui era um berçário, né? Eu e minha família fomos criados pescando nesse lugar. Então hoje a gente vê, como vocês viram aí, tudo secando, né? Os peixes que estão aqui era para alguém, o seu Ibama, a Norte Energia, tem que vir tirar esses peixes daqui. Ainda segundo o Conselho Ribeirinho, é preciso que a Norte Energia abra um pequeno canal para que haja comunicação entre o rio e as pequenas áreas alagadas, evitando assim que aumente o índice de peixes mortos. Tem que fazer um vale para ele sair até no rio ou mesmo que saia para dentro do Guarapé. No solo extremamente seco, peixes mortos não são mais novidade. O movimento Xingu Vivo disse que deve solicitar que o Ministério Público Federal entre com uma ação contra a Norte Energia e o Ibama por ecocídio, que é a destruição do meio ambiente em larga escala. A entidade disse ainda que deve ser solicitado o reflorestamento da área. E que nós, o movimento Xingu Vivo e todos os movimentos que lutam pela justiça socioambiental, pela natureza, não vamos deixar que isso aqui fique impune. Nós iremos sim tomar as devidas providências de tornar isso aqui uma ação de um crime, de ecocídio contra a ilha do Arapujá, contra essa natureza. Essa ilha aqui, ela serve como, ela era como assim, uma benção para a cidade, ela trazia paz. No final de semana, as famílias vinham para cá, se divertindo na beira dela. Hoje em dia, não tem nem como mais fazer isso. Tem nome para dar para isso aqui? Se existir um nome, eu ainda não conheço. O Estado do Pará é o estado que mais financia veículos em toda a região norte. No terceiro semestre deste ano, foram 27.777 financiamentos no setor, entre novos e usados. Os números englobam automóveis leves, motos e pesados. Entre os meses de julho a setembro deste ano, foram financiados 16.484 automóveis leves aqui no estado do Pará, um aumento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Também foram vendidas a crédito 10.320 motos no mesmo período, colocando o estado na quarta posição no ranking nacional de financiamentos de motocicletas, atrás apenas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Em toda a região norte, o aumento foi de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 68.984 veículos financiados. Agentes do Grupo Especializado de Fiscalização do IBAMA realizaram a operação de combate a garimpos de ouro na terra indígena Caiapó, no Pará. Em três dias, com o apoio de três aeronaves, foram destruídas 12 balsas de mergulho, uma balsa escariante, 12 escavadeiras hidráulicas, quatro motobombas e um caminhão carregado de toras de madeira. Após a operação, garimpeiros e empresários interditaram a PA-279. A extração mineral é proibida em terras indígenas. O Ministério da Saúde anunciou esta semana um projeto que busca reduzir a ranceníase no país. profissionais de Belém e outras 19 cidades brasileiras serão treinados para tratar a doença. Com o propósito de eliminar a ranceníase do país, o Ministério da Saúde criou um projeto de treinamento de profissionais de saúde da atenção básica. O projeto ocorrerá em 20 municípios, nos estados do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí e Tocantins. A capital do Maranhão, São Luís, lidera um ranking de números de crianças atingidas por ranceníase. Em seguida, está Recife, seguido de Olinda. Marabá aparece em quarto lugar. A capital paraense está em 23º lugar na posição. O Ministério da Saúde informou ainda que na última década, o Brasil apresentou uma redução de 37,1% no número de casos. Nas Américas, os casos de ranceníase diminuíram, de 35,8% em uma década. Eles foram de 52,000 em 2004 para 33,000 em 2014. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. E você acompanha ainda nesta edição aparelhos pluviométricos ajudam a amenizar transtornos causados pela chuva. A Academia Altamirense de Letras oficializa a posse de quatro novas cadeiras. As dicas para quem vai fazer o Enem e após três anos a restauração do Arquivo Público do Estado do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias falando agora sobre o inverno amazônico. Para minimizar os transtornos causados pelas chuvas está sendo instalado em Belém aparelhos pluviométricos. Os equipamentos medem e monitoram a quantidade de chuva em determinadas regiões da cidade. Talvez você já tenha visto este aparelho pela cidade. Ele serve para medir a quantidade de chuva em determinado local. Os pluviômetros são equipamentos modernos que vão nos ajudar na questão dos nossos invernos. vão nos dar números precisos da quantidade de água da chuva que cai nessas regiões que estão instalados os nossos pluviômetros automáticos. E de chuva a capital paraense entende bem. Em Belém nem precisa ser inverno para chover todo dia. O mês de outubro por exemplo registrou chuva bem acima do previsto o que acaba trazendo consequência como os alagamentos. Para minimizar estes transtornos os equipamentos estão sendo instalados na cidade. O primeiro passo é a gente ter os números oficiais os dados oficiais da quantidade de água naquela região. Depois é sentar com os órgãos públicos municipais como Cezã por exemplo e buscar alternativas buscar o que a prefeitura pode fazer se é desde uma drenagem ou então uma limpeza dos bueiros uma limpeza dos canais aumentar o nível da rua ou seja de que forma a gente pode corresponder às expectativas da população e fazer um trabalho imediato que corresponda e que dê resultado. Esse trabalho de monitoramento já conta com duas estações hidrológicas. Agora o projeto está na fase da instalação dos pluviômetros aparelhos que não tiveram custo para o município. Foram disponibilizados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Nós temos duas estações hidrológicas instaladas em janeiro deste ano e fizemos na verdade essas estações hidrológicas elas também já nos ajudaram no inverno anterior já nos deram registro do número tanto de água de chuva quanto dos canais essas estações são mais completas os pluviômetros que nós estamos instalando nesse exato momento eles na verdade só medem a questão da água da chuva e vão nos ajudar dando números oficiais justamente para que a gente possa corresponder à expectativa da população e minimizar todo tipo de transtorno. E olha os dados registrados pelos pluviômetros são públicos a população pode acompanhar a medição da chuva no site do centro Em Manaus a Secretaria de Educação informou que realizará concurso público para admissão de 400 professores de acordo com a Prefeitura do município o edital sairá na segunda quinzena de novembro Priscila Pineiro tem mais informações Marco as vagas são para professores de nível superior para lecionar para turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental a carga horária semanal é de 20 horas semanais e o salário chega a mais de 2 mil reais com gratificações a previsão é que a prova seja aplicada em janeiro de 2018 Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias A partir deste sábado um novo trecho da Travessa Vileta passará a ter sentido único aqui em Belém trata-se do perímetro compreendido entre as avenidas Duque de Caxias e Almirante Barroso no bairro do Marco iniciada no final de setembro deste ano a implantação do binário das Travessas Vileta e o Maitá está ocorrendo de forma gradativa atualmente o novo sentido da Vileta encontra-se em funcionamento entre a rua Antônia Verdosa e Duque de Caxias no próximo sábado o sentido único da via se expandirá até a Almirante Barroso agentes educadores e apoiadores operacionais de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém estarão ao longo desta semana prestando orientações e informando aos moradores da via a respeito da mudança panfletos educativos contendo todas as informações a respeito da alteração também serão distribuídos à população pela equipe de educação do órgão e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia em Rio Branco capital do Acre a previsão é de sol com muitas nuvens durante toda a quinta-feira a temperatura tem se mantido firme esta semana e não deve variar até o domingo os termômetros marcam a mínima de 26 e a máxima de 35 graus já em São Luís do Maranhão a meteorologia prevê muitas nuvens durante esta quinta-feira o que deve provocar calor na cidade a temperatura varia entre 27 e 31 graus em Salinópolis no nordeste paraense a previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia mesmo com essa temperatura não estão previstas chuvas a mínima estimada é de 26 e a máxima de 31 graus a academia altamirense de letras promoveu uma cerimônia para entregar o certificado do posto a seus membros oficializando a posse de quatro novas cadeiras a cerimônia foi para impostar os novos quatro membros da academia altamirense de letras a escolha foi feita através de edital para o preenchimento de vagas a membros efetivos e perpétuos a academia altamirense de letras que foi fundada em 2010 com apenas 23 escritores e de lá para cá todo ano abre-se novos editais e os escritores da região vão se habilitando são aqueles que tem a vida literária comprovada eles fazem a proposta e uma equipe da academia analisa e aprovam ou não a vinda deles para a academia de letras e hoje nós vamos ter quatro novos escritores que tomarão posse e se tornarão imortais e é um momento muito festivo durante a cerimônia entrega os célebres escritores o certificado do posto oficializando sua colocação na academia os novos integrantes são Manoel Araújo Mariano Marlene Rosa e Antônio Birajara os membros da academia tem o desafio de levar a cultura local para os leitores Marlene que é professora de língua portuguesa e literatura do ensino médio há mais de 20 anos se desafiou a escrever e fala da obra publicada e da alegria em ocupar uma das cadeiras da academia de letras de Altamira eu tenho já duas obras publicadas tem uma obra que é fruto de um trabalho que foi produzido lá na escola da Espedrosa Torres foi uma produção dos alunos onde eu pude colaborar com a orientação esses textos eu sou também coautora desse livro que é Altamira em prosa e versos foi lançado pela época do centenário de Altamira é uma grande honra para mim estar aqui ocupando a cadeira de número 31 desta academia Manuel é professor do município de Brazo Novo conhecido por motivar os alunos a ler e escrever ele se dedicou na escrita de um livro participou do edital e hoje celebra o ingresso no grupo cérebro da academia de letras para mim é uma honra muito grande fazer parte da academia fazer parte desse círculo de intelectuais e como eu falei antes o objetivo mesmo de fazer parte da academia é fazer com que essa cultura da região seja reconhecida e eu comecei a escrever muito mais para motivar meus alunos e agora estou aqui para os membros participar da academia chama o autor para produzir mais firmando um compromisso com os leitores de levar novas ideias novas mensagens o escritor Ubirajara com várias obras entre elas Altamina e Sua História demonstra emoção de ocupar uma das cadeiras da academia para a gente que é escritor é uma honra fazer parte da academia até porque a academia na minha opinião ela se tornou um elo muito grande entre os escritores e o público em geral e você congregando os escritores na academia você tem toda aquela a forma de propagar o conhecimento divulgar as obras divulgar a cultura da região manter o legado de outras pessoas que deixaram informações a parte cultural eu acho extremamente interessante fazer parte da academia diante do público eles fizeram um juramento para os escritores com obras publicadas ainda há vagas na academia de letras de Altamira ainda temos ainda temos vagas até agora até hoje nós vamos preencher 31 vagas e sobram 9 vagas ainda o ano que vem tem novos editais e nós pedimos que os escritores os poetas eles se preparem publiquem suas obras e comprovem sua vida literária para fazer parte da academia de letras até o dia da prova do Enem vamos exibir aqui no Nazaré Notícias as dicas especiais para os candidatos hoje confira as informações do professor de filosofia que vai orientar sobre ética e filosofia política olá tudo bem eu sou o professor Fernando Meirelles filosofia e sociologia e vai uma dica especial para você que vai fazer a prova do Enem em filosofia um dos assuntos mais exigidos é ética e filosofia política vamos brevemente em ética existe duas éticas básicas que caem no Enem a ética teleológica que é de Aristóteles a ética teleológica está preocupada com a finalidade da ação ou seja o indivíduo ele age visando sempre um fim o fim para Aristóteles é alcançar a felicidade o bem maior ok? ou seja fazer o bem em Kant nós temos a ética deontológica ou seja a ética do dever a ética do princípio moral ou seja eu faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo e eu não faço com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo então Kant está preocupado com o princípio da ação quais são as causas primeiras da minha ação por que eu agir de tal forma então a prova do Enem está muito recheada de ética e filosofia política e as nossas questões éticas vão desembocar nas nossas relações sociais que são relações políticas essa vai a minha dica para o Enem e vamos falar de preservação da memória após três anos de restauração o arquivo público do estado do Pará abre as portas novamente o espaço retorna na sociedade mais moderno e com mais conforto essas prateleiras guardam muito mais do que a memória administrativa do Pará reúnem a história e a cultura da Amazônia ele é a casa da nossa identidade aqui está o nosso passado desde o período colonial passando pelo império pela república nós somos considerados pelo sistema nacional de arquivos públicos como um dos melhores do Brasil nós temos aqui uma massa de informações extraordinária a documentação do arquivo é a documentação que foi administrativa e hoje é histórica então ele pode encontrar sobre diversos panoramas a história do Pará história das mulheres história das crianças história dos indígenas dos negros enfim você encontra uma infinidade de assuntos dentro desses documentos foram três anos de restauração do prédio as paredes do século XIX ganharam vida novamente na reforma foi refeita a estrutura elétrica e hidráulica e foram revitalizados os espaços são mais de 4 milhões de documentos oficiais que ajudam a remontar a memória do Estado desde o século XVII é possível encontrar por aqui documentos que ajudam inclusive a definir o que o Estado é hoje como esse daqui que é a ata de adesão do Pará à Independência o ano é 1823 aqui está a ata de adesão do Pará à Independência um documento super importante para a história do Estado também está o segundo documento o mais antigo que a gente tem que é de 1655 também tem uma iconografia que podemos dizer que seja o primeiro fardamento da Polícia Militar de 1817 e não é porque é memória que o arquivo público é arcaico a reforma também permitiu a modernização do espaço o arquivo público o acervo do arquivo é o quarto mais importante do Brasil então a sociedade paraense ganha um espaço um espaço moderno agora um espaço mais confortável para o usuário e principalmente com os olhos à modernidade porque o arquivo entrou na política de digitalização do acervo então hoje atualmente são cerca de 120 mil imagens já digitalizadas e disponíveis para o usuário o arquivo público é um espaço aberto para qualquer pessoa nele os estudantes pesquisadores e a população em geral podem ter acesso a iconografias inquéritos escrituras entre outros documentos oficiais é um espaço democrático público então qualquer pessoa pode vir consultar os documentos no horário de expediente um lugar para se informar pesquisar e aprender mais sobre a cultura do Pará os papéis que estão aqui são de uma riqueza é como se fosse um imenso garimpo à espera dos seus intrépidos carimpeiros para reiluminar o passado ter uma nova visão do que aconteceu para que a gente saiba de onde veio e tenha certeza para onde quer ir e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí Legenda por Sônia Ruberti